Música Anda Mix Melody, é assim que se cria Não, não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção Me siga em maçã, vou lembrar de você Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No signo em maçã, vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai libertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Banda Mix Melody, é assim que se cria Não, não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No signo em maçã, vou lembrar de você Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção No signo em maçã, vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai libertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar